A justiça no Rio Grande do Sul condenou os ex-sócios da Boate Kiss e a empresa de segurança a ressarcir o INSS pelos benefícios pagos aos funcionários do estabelecimento após o incêndio de 2013. Vamos falar ao vivo com a repórter Evna Araújo que tem os detalhes dessa decisão. Boa tarde, Evna. Boa tarde, Erika. Olha, os réus foram condenados a ressarcir o INSS pelo pagamento de benefícios a 12 funcionários da Boate Kiss. Segundo o magistrado, essa decisão foi pela negligência desses réus em adotar medidas seguranças para o local. Esse montante já chega a 68 mil reais. Ainda cabe recurso dessa decisão. A tragédia da Boate Kiss matou 242 pessoas e deixou mais de 630 feridas. Erika. Obrigada, Evna.